Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, terça-feira, 23 de julho de 2024, a edição do RCN Notícias está no ar. Estamos ao vivo pela Cultura FM, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e, claro, ao vivo pelas redes sociais, facebook.com, jpnewsms, facebook.com, Cultura TVC. Comigo na bancada, super gripado, mas aqui, Totó, meu amigo, bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, bom dia, Israel, bom dia a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, nessa bela manhã de terça-feira. E sofrendo as sequelas deste inferno do centro-oeste, tempo seco, temperaturas amenas. Verdade. Ei, meu amigo. Ontem, ontem já pegou, senti, viu? Ó, e por falar em tempo seco, ontem aqui em Três Lagoas, a menor, o registro da umidade foi 18%. Olha só, realmente incomoda, viu? Muito. Pois é. Mas vamos aos destaques do programa de hoje, do seu primeiro noticiário. Polícia Militar intensifica, neste período de férias, a fiscalização contra a linha de Serol. Tempo permanece seco e ameno, mas tem uma frente fria se aproximando para Mato Grosso do Sul, que promete despencar as temperaturas, meus amigos. Daqui a pouco a gente vai falar aí da previsão do tempo. A Receita Federal orienta sobre golpe da restituição. Em nossos estúdios, vamos saber sobre a terceira edição do Tecnova Mato Grosso do Sul. Este programa que acontece aqui em Três Lagoas, no dia 30 de julho, tem como missão impulsionar empreendimentos. As inscrições para o ProUni abrem nesta terça-feira. O Senado analisa a proposta de redução da jornada de trabalho. Gostou, Totó? Bom. Está sendo estudado aí essa redução na jornada de trabalho. Maravilha, fazia que os franceses que trabalham 30 horas por semana. É mesmo? É. Olha aí. A jornada lá é de 30 horas. Muito bem. Será? Bom. É, Olimpíadas, né? Vamos ver. Polícia Militar socorre uma mulher vítima de tentativa de homicídio lá em Brasilândia. 6 horas e 34 minutos e agora a gente vai com o destaque da nossa equipe de reportagem. Começando por ele, o Sidney Cardoso. Bom dia. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias, um projeto que está ofertando curso de qualificação para mulheres em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Muito bem, 6 horas e 35 minutos. Quem chega agora com o seu destaque é o repórter Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Faltam menos de seis meses para as pessoas que abriram o processo de habilitação em 2019 e tiveram o prazo de conclusão prorrogado consigam finalmente obter a CNH. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Muito bem, 6 horas e 35 minutos desta terça-feira, 23 de julho, temperaturas amenas. Hoje, 14 graus nesta madrugada e vamos falar da previsão do tempo para esta terça-feira. Com a previsão de temperaturas estáveis acima da média em Mato Grosso do Sul, a terça-feira deve ser de sol, poucas nuvens e com registro de névoa seca em diferentes regiões do estado. Em Três Lagoas, a terça-feira será de sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite, o tempo continua aberto. Como eu disse, a temperatura mínima registrada nesta manhã, nesta madrugada, foi de 14 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Já em Paranaíba, a mínima é de 14 e a máxima de 31 graus, também por lá, céu aberto, sem nuvens. Em Aparecida do Taboado, mesmo cenário, mínima de 15, máxima de 31, tempo aberto. Já em Inocência, nós temos aí a temperatura mínima de 15, máxima de 31 e a mesma coisa, céu aberto, tempo seco. Já em Água Clara, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deve chegar aos 30 graus e o cenário também não muda para essas cidades na costa leste de Mato Grosso do Sul, como vocês podem acompanhar nas imagens. Céu de Brigadeiro, meu amigo Antônio Luiz. Pois é. Tempo seco e temperaturas amenas logo no amanhecer. E neste momento, como que está indicando aí os termômetros? Neste momento estão com 16 graus, umidade relativa do ar em 65%. Isso já mostra que a gente vai ter um tempo muito seco hoje. Lá pelo ponto, o principal crítico aqui... Por volta das 14 horas, 15 horas... É bem isso mesmo. 15, 3 e meia, por aí, vai estar em torno de 28% a umidade relativa do ar. Tem que se cuidar e bastante, né? É, e pelas imagens da movimentação dos trabalhadores, né? Você vê bastante gente de casaco porque faz frio nesta manhã. E, gente, tem uma nova frente fria se aproximando de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo do Clima, o alerta ainda é para a baixa umidade relativa do ar, que durante toda a semana deve ficar entre 10% e 30%. Como eu disse ontem, aqui em Três Lagoas foi de 18%, com agravante para a previsão de ausência de chuva. As temperaturas mínimas permanecem amenas durante a noite e ao amanhecer, mas ao longo do dia as máximas devem se elevar rapidamente devido à presença do ar seco. Até quinta-feira, dia 25 de julho, a previsão indica tempo firme, com sol e poucas nuvens. Situação meteorológica que ocorre devido à atuação desse sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco. A tendência meteorológica até o dia 30 de julho é de probabilidade para ocorrências de chuvas de até 20 milímetros, sendo os maiores acumulados de chuvas previstos para as regiões do extremo sul, sudeste e também sudoeste do estado. Além disso, entre os dias 29 e 30 de julho, há uma frente de menor intensidade que causará quedas das temperaturas no estado. Porém, entre os dias 1º e 4 de agosto, as temperaturas voltam a ficar acima da média. Já entre os dias 4 e 6 de agosto, a tendência meteorológica mostra uma incursão de ar frio, aparentemente com uma frente fria de maior intensidade, onde as temperaturas mínimas podem ficar abaixo de 5 graus. Eita! Principalmente nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Ou seja, agosto chega, chega chegando, como diz aí a moçada, né? E o inverno vem mostrando aí a sua força ainda no mês de agosto. Que coisa, hein? Então, é bom se preparar. 6 horas e 39 minutos. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente, hein? O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos. E qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Tem aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime. Com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com os estados e municípios para evitar interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime? Faça a sua parte. Não use fogo. Em caso de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 6 horas e 40 minutos. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, informou que a arrecadação no primeiro semestre superou as expectativas. Os números só serão divulgados na próxima quarta-feira, 24 de julho. Mas o secretário adiantou que a arrecadação federal cresceu 13,6% em valores nominais e 9,08% acima da inflação nos seis primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparar junho com o mesmo mês do ano anterior, as receitas subiram em 15,72% valores nominais e 11,02% acima da inflação. Segundo Barreirinhas, a elevação da previsão do déficit primário para R$ 28,8 bilhões recorreu principalmente do impacto da prorrogação do desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para pequenos municípios. Abre aspas. A arrecadação vai bem, mas um pouco inferior ao necessário para cobrir as despesas por causa de algumas desonerações e de algumas frustrações neste relatório bimestral. Pela pesa bastante a desoneração dos municípios que ainda não estavam documentou. Fecha aspas explicou Barreirinhas em entrevista para explicar o congelamento de R$ 15 bilhões de recursos do orçamento de 2024. Apesar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito recentemente que o governo estimava em R$ 18 bilhões o impacto total da desoneração em 2024, Barreirinhas continua a estimar em torno de R$ 25 bilhões o impacto da prorrogação da desoneração da folha sobre os cofres federais. Deste total, R$ 19 bilhões a R$ 20 bilhões vem do benefício às empresas e R$ 10,4 bilhões vem ajuda aos municípios. Segundo Barreirinhas, a estimativa foi mantida com base nos dados da recém-criada Declaração de Incentivos, Renúncios, Benefícios e Imunidade da Natureza Tributária, o DIRB, cujo prazo de envio terminou no sábado e cuja entrega se repetirá a cada dois meses. O secretário informou que 355 mil empresas declararam benefícios fiscais ao fisco e que os valores estão em linha com as estimativas originais da receita. 6 horas e 43 minutos, vamos agora com notícias do setor policial. Veja só, um homem de 23 anos foi preso por perturbação da tranquilidade, desacato à autoridade e ameaça por resistir à prisão no fim da tarde de segunda-feira. Após perturbar aí os populares na rua Dr. José Amilcar Congro Bastos, no bairro Santo André, norte da região aqui de Três Lagoas, de acordo com as informações, era por volta das 17h50, quando os militares da Rádio Patrulha foram chamados no local onde um homem apresentando estar sob efeito do álcool estaria causando transtorno aos moradores de rua, com xingamentos e bastante alterado, causando medo inclusive aí aos solicitantes. O suspeito foi preso por perturbação e foi de tranquilidade e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde chegando causou um verdadeiro caos. No local, veja só, o suspeito ainda dentro do camburão teria passado a chutar o compartimento, né, dessa viatura, e aí a gritar, vou matar vocês, seus policiais, estou endemoniado. Eu, hein? Que coisa, gente. Cada uma. Seis horas e quarenta e cinco minutos, o homem estava com o diabo no couro, ameaçou aí os policiais, fez o verdadeiro tumulto lá na rua José Amigo Carcogro Bastos. É, quando eu falo para vocês que falta um pouco mais de Jesus no coração, vocês não acreditam aí, ó. Tá vendo? Tá aí o endiabrado que foi preso no fim da tarde de ontem. Que coisa, hein? Seis horas e quarenta e cinco minutos, a gente continua ainda falando do setor policial, porque no domingo, inclusive ontem, nós noticiamos por aqui, no domingo, dia vinte e um de julho, durante a Operação Tranquilidade, que foi deflagrada pelo segundo batalhão da Polícia Militar, um homem foi preso com pipa e linha de serol. Ontem, a gente foi até o quartel da Polícia Militar para saber sobre essa operação, e a Polícia Militar realmente reforçou que durante esse período de férias vai intensificar esse tipo de fiscalização. Confira. A operação foi realizada, como a gente já vem constantemente realizando em vários pontos da cidade, para manter a preservação da ordem pública. Nós queremos medir a questão da salubridade, da tranquilidade pública, trabalhando preventivamente para coibir a questão dos delitos na cidade. Então, são realizadas as fiscalizações de trânsito, as abordagens, e o fato que ocorreu na região conhecida como Novo Oeste, nos deparamos com vários indivíduos soltando pipa, usando serol, linha chilena, e esse fato ocasiona o quê? Ele incorre, o indivíduo que está utilizando esse tipo de instrumento, ele pode incorrer no crime de perigo contra a vida e a saúde de outrem, que está previsto no artigo 132 do Código Penal, se não configurar um crime mais grave. Ele é uma figura típica subsidiária. Então, nós tivemos um episódio infeliz aí, há algum tempo, já há algum tempo, foi a enfermeira que teve sua vida ceifada em razão desse tipo de brincadeira de mau gosto, que é a utilização de serol, que, na verdade, não é uma brincadeira, é uma prática criminosa, de muito mau gosto, e que a gente pede muito que os pais mesmo, que a própria população se conscientize. Não deve-se utilizar esse tipo de brincadeira, vamos dizer, de entretenimento, que é muito perigoso, que é soltar a sua pipa, que vá em um lugar que não tenha risco, não tenha residências. A gente até orienta que não sorte a pipa, que, independentemente do tipo de linha utilizado, ela causa demasiadamente um risco à integridade das pessoas, à incolumidade pública. Então, foi apreendido aí todo o serol, as pipas, e foi encaminhado um indivíduo de 21 anos para a delegacia, o qual vai responder pelo delito de perigo contra a saúde e a vida de outro, que está previsto no artigo 132 do Código Penal. Agora, esses artefatos, a linha, o serol e essas pipas foram levados para onde? Esse material foi recolhido e, juntamente com o indivíduo que foi preso, foi encaminhado para a delegacia, foi para a DEPAC, e lá será feita a sua destinação própria, sua destruição. Agora, Tenente, é uma operação que é para prevenir aí, né, manter a ordem pública. A partir de agora, a Polícia Militar também vai ter esse olhar mais atento para essa questão de aglomeração desse jovem soltando pipa? Exatamente. Nós já temos essa preocupação há muito tempo e vamos manter, né, essa constante fiscalização visando evitar esses eventos trágicos que a gente constantemente vê, não só aqui, mas pelo país afora. Infelizmente, a linha chilena, e ela não configura um crime para o cara que vende, para a pessoa que vende do estabelecimento comercial. Entretanto, ela é proibida, pode configurar a suspensão ali, são várias sanções administrativas, entre elas a suspensão do exercício da atividade e até a multa para o dono do estabelecimento comercial que venha vendê-la. Agora, para quem foi pego aí, soltando pipa, já fica aí já, né, o alerta aí que a Polícia Militar está de olho, mas quem for autuado, o que pode ser responsabilizado em qual tipo de crime? É, o crime aí, a princípio, como eu disse, é uma figura típica subsidiária, o artigo 132 do Código Penal, que é o quê? Perigo contra a vida e a saúde de outros. É um perigo de perigo concreto, ou seja, eu tenho que ali, a pessoa está soltando a pipa com o cerol, com a linha chilena, e eu consegui demonstrar, faticamente ali, enquadrar que ele causa um risco de verdade, um risco evidente, a vida ali, a saúde das pessoas ao redor. Que é um fato bem fácil, né, se você visualizar que tem várias residências e a linha, após cortar, ou a própria pipa e ela enroscar, ela vai ficar estirada em algum lugar. Então, muito suscetível a alguém se machucar, seja uma pessoa que seja na direção de veículo automotor, aí uma moto, uma motocicleta, ou bicicleta, ou até mesmo transeuntes, pedestres aí passando. Agora, Tenente, nós estamos em um período de férias, a gente sabe que o 2º Batalhão tem um trabalho muito bacana junto às escolas. Nessas incursões às escolas, a polícia também alerta esses jovens desse perigo de utilizar essa linha? a gente tem, nós temos, aliás, nós temos o pessoal da Ronda Escolar e temos trabalho também com o Patrulha Mirim, enfim, a Polícia Militar, ela está cada vez mais próximo da sociedade, visando projetos sociais com o fim de conscientizar a população, conscientizar os jovens, as crianças, os adolescentes, para que evitem essas práticas, não só essas, mas quanto outras mesmo. nós estamos tentando agir na raiz ali, antes que o crime ocorra, antes que a pessoa entre para a questão de infrações penais, na prevenção mesmo de fato, que nisso a gente poupa tempo, a gente poupa dinheiro e a gente transforma a população e a gente torna vários cidadãos de bem para a população. Para a gente finalizar, a partir de agora, então, a Polícia Militar vai estar nas ruas fiscalizando, como já faz o trabalho, mas também vai estar olhando para essas aglomerações soltando pipa. De fato, nós teremos um olhar mais clínico, principalmente nesse período, que é o período de férias escolares, que a criançada e os adolescentes, principalmente, estão aí soltando pipa, que é um entretenimento barato, e que as crianças ao redor e adolescentes fazem há muito tempo, já é uma brincadeira antiga, só que quando utilizada em locais de grande aglomeração e principalmente quando acerol linha chilena, nós temos aí alguns eventos, alguns efeitos nefastos, né? Olha, sobre a linha chilena, dos comerciantes que ainda insistem em comercializar e vender, eu pediria que você tivesse um pouco de reflexão quando você colocasse a sua cabeça ao travesseiro à noite e pensasse, será que vale a pena você comercializar uma arma? Será que esse dinheiro que você lucra vale a pena uma vida? Novamente, no início deste ano, uma enfermeira perdeu a vida para esta arma. Dos adolescentes, das crianças, a gente cobra, né? Mas ainda tem aqui essa questão da idade, né? Os marmanjos não, mas o marmanjo foi preso, tem que ir preso, porque a linha chilena, ela é uma arma. Eu me leio ontem conversando com o Tenente Renato, fazendo aí, lembrando da época de infância e da juventude, a gente soltava a pipa, a linha 10, né? A linha 10, ela já é uma linha resistente, ela por si própria já é uma linha resistente, ela pode causar um acidente, mas essa linha chilena, meu amigo, é que eu ontem esqueci também de colocar na pasta a imagem dessa linha cortando uma peça de uma moto de alumínio. Ela corta, gente, uma peça de alumínio. Então, você, comerciante, pensa bem, será que vale a pena você estar vendendo essa arma? E você, rapaziada, juventude, pra quê, cara? Pra quê? Vai se divertir, vai pro campo soltar pipa, vai perder a pipa na guerrinha, vai se divertir, vai dar risada. Essa fase da vida é tão bacana, você vai levar pra vida da sua vida. Agora, pra que manchar essa fase com uma morte, com um acidente? Não merece, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. 6 horas e 54 minutos, vamos mudar de assunto. Atenção, pessoal, que gosta de concurso, né? Os concurseiros de plantão, veja só, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, lançou nesta segunda-feira, 22 de julho, o edital do concurso público para preenchimento de 150 vagas de nível superior e 750 vagas para a formação de cadastro de reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e está disponível no site da instituição. Agora, preste bem atenção, Totó, no valor do salário inicial. Manda. 20,9 mil reais. Tá bom pra você? Eu quero ser jornalista e ganhar menos. 20 mil reais, tá aí o salário, mais os benefícios. O que o senhor disse? Desculpa. Eu quero ser jornalista e ganhar menos. Tá bom. Tá bom, Totó. Olha, o salário de 20.900 reais, mais benefício. As inscrições poderão ser feitas a partir de sexta-feira, 26 de julho, às 10 horas, até 23h59, do dia 19 de agosto, no site da Banca Organizadora do Concurso, a Fundação César Granrio. A taxa de inscrição é de 110 reais e estão isentos da taxa inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea. O último concurso da instituição ocorreu há 12 anos. Vamos aos cargos. As vagas para o cargo de analista serão nas seguintes áreas administração, análise de sistema, cibersegurança, análise de sistema, desenvolvimento, análise de sistema, suporte, arquitetura, urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional. O candidato precisa ter a formação específica para a área de ciências de dados. o candidato pode ter curso superior em qualquer área. Para os profissionais da área de administração, ciências contábeis, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional, também é exigido o registro nos respectivos conselhos ou ordem profissional. As vagas oferecidas são destinadas à sede do BNDES localizada no Rio de Janeiro. Entretanto, de acordo com as necessidades de serviço e o interesse da administração do banco, os aprovados poderão ser lotados nas unidades do banco em Brasília, São Paulo ou Recife. Os aprovados deverão ter disponibilidade para viajar a serviço pelo país ou até mesmo para o exterior. Das vagas. O banco reservou 30% das vagas para as pessoas negras e 15% para as pessoas com deficiência. O BNDES afirma que o percentual mínimo foi aumentado em 5% para 15%, 10% a mais do que o mínimo legal, após tratativas de celebração de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Tá aí, então, para quem está estudando, tenha a oportunidade de colocar os conhecimentos e se você tem nível superior, fique à vontade para buscar mais informações no site do BNDES. 6,57, Totó, e aquele recado especial para a nossa audiência. Isso mesmo, vamos falar, quer investir com segurança e ótima rentabilidade, então, conheça o recibo de depósitos cooperativos do Cicobi Metal Credit. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas. Ele, inclusive, possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metal Credit você tem retornos de até 115%, e isso é rentabilidade dos seus investimentos maior, é maior no mercado. Investindo no RDC, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, você concorre a esse prêmio aí de mais de 200 mil reais e essa casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior são suas chances de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder nenhuma dessas oportunidades, então entre em contato com o Cicobi pelo número 3521-0789 ou ainda visite a agência na Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira. Israel? Muito bem, 6 horas e 59 minutos. te mandar um abraço para o pessoal que está aqui comentando na nossa live no facebook.com.br JP News MS. A Daniela Oliveira, bom dia! O Alexandre Garcia lá do Paranapungá, como sempre, batendo o ponto aqui. Obrigado, meu amigo. A Selma Carneiro, bom dia! Que saudades do cheiro da chuva, do barulho do telhado e da terra molhada. Olha a dona Selma hoje toda poética. Eu também, viu, Selma? Principalmente para a garganta e para o sistema respiratório. O Rodrigo José Ferreira, o bom dia, vai lá de Brasilândia. Obrigado pela audiência. A Lúcia Rosa, mandando um bom dia. O Cícero Flamenguista, também está aqui mandando um bom dia. A Gedalva, mandando um bom dia, mandando um lembranças para a Ana Cristina, que amanhã já estará de volta. A Maria de Lourdes, a Simone Lúcio, a Noemi Medeiros, a Luciene Brito e a Margarete Lopes chegando por aqui. Sete horas em ponto, vou lá buscar um cafezinho quente e já volto com mais notícias. Sai daí, não. Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini 3565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora às sete horas e cinco minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, há mais de dez anos está no segmento de terceirização. A Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas. E através de uma equipe multidisciplinar, altamente qualificada, a Foco oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação, limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem, tudo com o apoio da Fast Help e atenção ao cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade. É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica na José Amilcar Congro Bastos, setecentos e cinquenta e três. O telefone é o nove nove dois zero oito sete cinco um oito. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Israel? Sete horas e seis minutos e vamos com notícias do setor policial. Você já ouviu falar do folgado? Eita, já? Veja só este caso que aconteceu ontem aqui em Três Lagos. Uma dupla foi parar na delegacia após comer e beber e os que quiseram tentar sair sem pagar o consumo. Pois é, isso aconteceu em uma panificadora na Avenida Angelina Tebbit, no bairro Santa Luzia. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, era por volta das oito horas e trinta minutos, quando uma viatura da Rádio Patrulha e da Polícia Militar foi acionada no local, onde, segundo o proprietário da padaria, dois homens teriam chegado no local, realizado aí diversos consumos de alimentos, que totalizaram cinquenta reais, mas na hora de pagar, simplesmente deram no pé. Pois é, falou tchau, obrigado. Acontece que um dos homens de dezenove anos foi agarrado pelo comerciante e dominado até a chegada da Polícia Militar, que deu voz de prisão ao suspeito. Segundo o suspeito, teria conseguido fugir a pé, mas durante o trajeto, os policiais militares conseguiram localizar o segundo aí, fugiu o fujão, e levaram todos eles para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi possível localizar aí todos esses envolvidos. Agora, que coisa, hein? Comer, beber, na hora de pagar, não. Aí não dá. O povo animado, hein? Não, aí não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Muito bem, sete horas e oito minutos. Opa, Campo Grande já está nos acionando e vamos pra lá com o Matheus Adriano, saber o que vai ser destaque nesta manhã lá na capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, hoje você nem precisa me perguntar, porque o assunto já é a previsão do tempo. Depois daqueles dias de muito frio que nós passamos recentemente, inclusive com sensação térmica abaixo de zero aqui na capital, o tempo vai mudar consideravelmente em todo o estado. E a tendência para os próximos meses é de tempo seco e recorde de calor. Quem afirma isso é o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão. Ele esteve aqui no estúdio do jornal CBN Campo Grande e deu um panorama do que nós podemos esperar do tempo. Até o final do inverno, aquele frio intenso que nós passamos não será mais sentido aqui no estado por conta das alterações de temperaturas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Isso acaba influenciando o tempo em todo o planeta. Segundo o Natálio Abrão, o bloqueio atmosférico, fenômeno que atua na região central do país, está ganhando força de forma potencial e deve barrar a entrada das maiores frentes frias aqui na região. Isso também significa que as chuvas serão escassas. E entre ali o meio de agosto e a entrada da primavera, parte de Mato Grosso do Sul não deve registrar chuva, incluindo a região aqui de Campo Grande, onde os indicadores meteorológicos apontam para índice zero de chuva nesse período. Então aqui em Campo Grande realmente não deve chover nada. O meteorologista também destacou que diante dessas condições climáticas, as ondas de calor serão intensificadas em Mato Grosso do Sul, assim como os longos períodos de baixa umidade relativa do ar. A tendência é que esse segundo semestre de 2024 seja ainda mais quente do que o segundo semestre do ano passado, quando a gente teve aquelas ondas de calor históricas, recordes que comente então esse ano deve ser ainda pior. Para hoje aqui na capital, o dia amanhece friozinho e fresquinho, agora está fazendo 16 graus, a sensação térmica é de 11, então está um clima menos, está fresquinho, mas ao longo do dia já esquenta bastante, e a máxima é de 31 graus, Israel. Eita, são aí as sequelas que estamos enfrentando por conta dessa mudança climática, né? E claro, tudo isso, a interferência do homem no meio ambiente, que a gente sempre chama a atenção. Obrigado, viu, Matheus, pela sua participação, um ótimo dia de trabalho para você, gostei do corta-vento, tá? Mas pede uma para mim do jornalismo, por favor, que economia... Duas. Duas? Você quer uma também, Totó? Opa, lógico. Então, o senhor Matheus, o senhor vai na loja aí, pede dois corta-vento desse que ele está usando, muito bonito, só que queremos do jornalismo, não da economia. Muito bem, está aí o... Pode deixar que eu vou providenciar, Israel. ...lá da capital. Vamos agora de notícias da economia. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira em Brasília ajustes para aperfeiçoar o mecanismo de segurança do PIX. As mudanças visando combater fraudes e golpes entrarão em vigor no dia 1º de novembro. A resolução do Banco Central, de número 403, foi publicada no site da instituição. Pela nova regra, a regra geral de segurança, nos casos em que os dispositivos de acesso eletrônico ao PIX, como smartphone ou computador, não estiver cadastrado no banco, as transações não poderão ser maiores que R$ 200. Quando houver mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transação instantânea via PIX não poderá ultrapassar os R$ 1.000. Para transações fora desses limites, o novo dispositivo de acesso ao PIX, celular ou computador, deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências de dinheiro via PIX. Como nos casos em que o usuário mudar de aparelho. Em nota, o Banco Central explicou que essa exigência de cadastro se aplica apenas aos aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação PIX, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam dispositivo eletrônico específico. O objetivo é minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles já utilizados pelo cliente para gerenciar as chaves e iniciar as transações deste modelo de pagamento instantâneo. Quando houver o roubo ou conhecimento de login e senha do cliente. está aí ferramentas para aumentar a segurança do PIX. E mais uma vez, a gente chama a sua atenção, cuidado, os cuidados que você deve tomar diante de produtos muito abaixo do preço anunciado nas redes sociais, de ligações de possíveis instituições bancárias, de pessoas se passando por órgãos públicos. Ninguém faz esse tipo de ligação e ninguém pede para você fazer aí o PIX. 7 e 13 e atenção aos contribuintes do Imposto de Renda. Criminosos estão entrando em contato e solicitando envio de valores para que seja liberada a restituição do valor do imposto, o que é fraude. A reportagem de Emerson Willian. Mais um golpe digital tem sido utilizado por estelionatários em todo o país. Contribuintes do Imposto de Renda estão recebendo mensagens no celular ou e-mails com uma informação falsa de que precisa ser pago um valor via PIX para que a restituição caia na conta. Os golpistas encaminham um link que direciona a pessoa a um suposto site que não é o oficial do governo. A Receita Federal afirma que este método não é adotado pelo órgão e que os dados são protegidos por sigilo fiscal, como esclarece o delegado Zumilson da Silva. Os contribuintes não devem acessar nenhum link disponibilizado nessas mensagens, porque certamente se trata de mais um golpe que está circulando na praça, utilizando, nesse caso, o nome da Receita Federal para dar a devida credibilidade. A Receita também afirma que não é cobrado nenhum valor para que seja liberada a restituição e que ela cai automaticamente na conta informada durante o preenchimento dos dados. Neste ano de 2024, 37.800 pessoas físicas e jurídicas entregaram a declaração do imposto de renda dentro do prazo em Três Lagoas. A restituição dos lotes do Leão já começaram a ser pagas. O delegado orienta sobre os passos para realizar a consulta, caso ainda não tenha recebido. E aquele contribuinte que realmente fez a declaração e tem direito à restituição, sabe que tem direito à restituição, pode acessar o portal Laicaque, seja por certificado digital, seja pela conta Gov, e consultar o processamento da sua declaração. E, inclusive, consultar se já está incluído no próximo lote de restituição ou não. Em caso de dúvidas, também é possível procurar o atendimento presencial aqui no prédio da Receita Federal. Golpes digitais utilizando a Receita Federal têm sido comuns. Em abril deste ano, ainda durante o período de declaração, criminosos estavam encaminhando mensagens aos contribuintes alegando que haviam erros no preenchimento do formulário. E, ao clicar no link, eram solicitados dados pessoais que poderiam ser utilizados para vazamentos. No ano passado, foram utilizados outros métodos de golpes similares. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2022 e 2023, os golpes digitais cresceram 10% no estado de Mato Grosso do Sul, totalizando mais de 5.400 vítimas no ano passado. É, meu povo, acabei de dizer que instituições do governo na esfera municipal, estadual, federal, não costumam ligar para pedir dados. Principalmente a Receita Federal, correios, instituições bancárias. Cuidado porque você pode ser vítima de golpe. Cuidado. E quando eu digo isso, todos nós aqui estamos passíveis dessas ligações. Recentemente, eu recebi uma ligação de uma agência bancária dizendo do empréstimo. Nem tinha solicitado o empréstimo, mas queria me emprestar o dinheiro. Para receber o empréstimo, tinha que pagar mil reais. Falei, Coloca isso na sua cabeça. Se você está procurando um empréstimo, porque você precisa de dinheiro, como é que você tem que pagar para receber esse dinheiro? Ou seja, é golpe. Então, cuidado. É igual a ganância de tirar proveito. Ah, mas eu vi um televisor de 70 polegadas por mil reais no Instagram. Opa. Meu amigo, é golpe. É golpe. Depois cai no golpe, eu vou falar que o Pix não é seguro. Mas você que fez o Pix, ninguém invadiu o seu Pix. Então, muito cuidado, porque os estelionatários estão de olho, ó, e ativo nas redes sociais e qualquer brecha eles aproveitam para cometer esse tipo de crime. 7 horas e 18 minutos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de educação. Começa nesta terça-feira as inscrições para o processo seletivo do Programa da Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2024. Os interessados em participar do processo seletivo terão até a sexta-feira, 26 de julho, para acessar o portal único de acesso ao ensino superior e a concorrer a uma das 243.850 bolsas oferecidas nesta edição. As inscrições são gratuitas e a previsão é que o resultado da primeira e segunda chamada sejam anunciados no dia 31 de julho e 20 de agosto, respectivamente. O prazo para a manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado da lista de espera sairá no dia 13 de setembro. Abre aspas. Para participar do processo seletivo é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e da nota acima de zero na redação. Fecha aspas. Informou o Ministério da Educação, o MEC. E também é necessário que o candidato se enquadre nos critérios socioeconômicos incluindo renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para as bolsas parciais e esteja cadastrado no login único do governo federal que pode ser feito no portal gov.br. Sete horas e dezenove minutos eu vou para o segunda pausa aqui no RCN Notícias e já volto com mais informações. Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Vem aí mais um Café com Negócios O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas 7 horas e 25 minutos e aqui em nossos estúdios eu estou recebendo o Jardel Matos presidente da Rede MS de Inovação porque gente preste bem atenção dia 30 de julho acontece a terceira edição do Tecnova Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagos e é sobre este assunto que eu converso com o Jardel para saber melhor mais detalhes Jardel primeiramente obrigado por ter aceito o nosso convite e o que é a Tecnova? Bom, bom dia a todos que nos acompanham na rádio na TV quero dizer que é uma alegria estar participando desse momento aqui para divulgar uma chamada extremamente importante para o estádio de Mato Grosso do Sul a gente já está na terceira edição desse edital mas é uma edição inovadora que ela traz alguns detalhes e a gente vai tratar disso ao longo da nossa conversa que são extremamente relevantes para os empresários do nosso estado então no dia 30 a gente vai ter o lançamento oficial dessa chamada aqui em Três Lagos no SESI ela já está em andamento ela já foi oficialmente lançada no dia 18 de julho então as pessoas já podem acessar o edital já podem conhecer do que se trata e etc então é uma iniciativa do governo do estado via Fundect que é a nossa fundação de amparo aqui do estado de Mato Grosso do Sul que cumpre aí a gente é importante destacar o papel da Fundect no fomento a ciência da grande inovação no estado de Mato Grosso do Sul reforçando que somente este ano serão mais de 70 milhões de reais investidos em ciência da grande inovação no estado então isso obviamente referenda ainda mais o papel inovador desse governo e da própria fundação e buscar aí o desenvolvimento do nosso estado via ciência da tecnologia agora Jardel as empresas poderão solicitar até 500 mil reais para fomentar ou seja para impulsionar é esse o papel realmente do Tecnova impulsionar essas empresas? Exatamente são até mais de 500 mil reais quase 530 mil reais por empresa o objetivo o valor total da chamada é de 15 milhões e meio então serão aí 30 empresas que serão fomentadas com esse recurso e aí esse recurso ele vai ajudar empresas que atendam algumas áreas prioritárias que o governo do estado elegeu o que faz sentido com a cadeia produtiva do estado então você vai ter recursos para empresas que estão focadas no agronegócio você vai ter recursos para empresas que estão focadas em bioconomia biotecnologia biodiversidade então tecnologias sociais assistivas saúde animal saúde humana cidades inteligentes e energias renováveis então essas áreas que são consideradas estratégicas para o desenvolvimento do estado são as que serão apoiadas com esse recurso então cada empresa o objetivo é a gente ter pelo menos e a Fundec compartilha disso e a Rede MS é parceira nesse processo é ter pelo menos 100 empresas submetendo projetos para a captação desse recurso então é importante que ocorra essa concorrência para que a gente consiga selecionar as melhores empresas para que possam ser atendidas esses recursos porque esse recurso é estratégico para o governo então quando a empresa é apoiada com esse recurso público você acredita que ela devolva para o estado pelo menos 3 vezes em tributos em geração de emprego em geração de renda então a gente acredita que é um recurso que é realmente é investimento não é gasto quando se investe em ciência tecnologia e inovação não se gasta ele realmente é considerado investimento agora você falou de algumas áreas e aqui em Três Lagos você como da rede de inovação como é que está o cenário dessas empresas a gente consegue apontar para algum ramo específico sem sombra de dúvidas Três Lagos tem a questão da biodiversidade muito forte a bioeconomia na realidade a gente tem aqui por exemplo o ISBiomassa que é o instituto que tem uma capacidade científico tecnológico absurda e atende já empresas pelo fato de ser uma unidade em Brapi então ela faz uma interação entre a grande indústria as startups e aí essa questão da pesquisa e contribui para o desenvolvimento das empresas pequenas ou grandes então Três Lagos tem uma robustez absurda uma capacidade não só obviamente nessa questão da biodiversidade mas também a gente pode falar do agronegócio a gente pode falar das energias renováveis aqui e é importante que existe um fluxo de tipos de investimento para o estágio de desenvolvimento da startup ou da empresa então por exemplo no ano passado a Fundex lançou uma chamada chamada centelha você tem uma ideia eu preciso de recursos eu não estou com uma ideia aqui para desenvolver um empreendimento mas não tenho condições não sei onde buscar recursos não consigo pegar empréstimo no banco meus parceiros não tem também a ideia você só tem uma ideia você submete a sua ideia para uma banca e ao longo do processo de seleção você vai evoluindo dessa ideia e você recebe hoje em R$100.000 para desenvolver sua ideia para transformar sua ideia para sair dos simples campos de uma suposição e etc para entrar na prática e virar um negócio girar nota fiscal assim Jordel só para a gente colocar pontuar para a nossa audiência que muitos ficam imaginando essa startup essas pessoas não é do meu cenário a gente está falando de um cenário de três lagoas e quantas pessoas realmente estão pensando imaginando e tudo começa de um pensamento e uma imaginação e coloca no papel projetos para que se torne para as pessoas são ciências que vem para nos beneficiar e aqui de três lagoas sim exato inclusive eu estava comentando com você nesse programa do centelho em específico a gente tem empresas de três lagoas que foram financiadas pelo centelho e que elas já estão buscando virão buscar recursos do Tecnova então veja enquanto ela estava no campo da ideia ela pegou esse apoio da Fundect que é a nossa fundação de amparo e ela pegou lá os R$80 mil e ao longo desse um ano e meio e dois anos ela foi desenvolvendo essa ideia hoje ela já fatura e hoje com isso com esse faturamento com esse investimento dela ela já tem condições de captar recursos Tecnova 3 então ela sai de um investimento inicial de R$80 mil e passa a buscar um investimento de R$550 mil basicamente então esse é o objetivo então você tem uma linha de apoio ao desenvolvimento do empresário das empresas no estado vinculado à Fundação de Amparo obviamente que envolvendo de Inovação trazendo soluções para algumas questões que são extremamente relevantes muito bem então está aí dia 30 do 7 às 19 horas vai acontecer aqui como você mesmo disse a chamada para o Tecnova 3 as edições anteriores como é que você avaliou essa questão de Três Lagoas foi muito importante acho que Três Lagoas a gente teve uma empresa que participou do Tecnova 2 foi uma edição anterior o ticket de investimento o valor o valor que foi financiado ele foi muito menor por isso que essa edição ela é realmente especial porque se não me engano na edição anterior o valor máximo acho que foi de R$120 mil ou R$200 mil alguma coisa nesse sentido hoje a empresa ela vai poder captar aproximadamente R$420 mil de subvenção econômica que é ou seja para focar no investimento ou seja preciso comprar equipamento preciso comprar insumos para a produção do que eu estou querendo desenvolver eu preciso de passagem de diária inscrição num evento que vai me capacitar para poder ter melhores condições de investir na minha empresa eu preciso estruturar um laboratório dentro da minha dentro da minha empresa para poder desenvolver novas tecnologias aliadas aquilo que eu estou criando enfim esse recurso de R$420 mil vai poder ser usado para isso e você vai ter mais até R$70 mil para aceleração ou seja você vai poder participar de um programa de aceleração que faz você ter contato com outros tipos de investimentos investimentos privados outras linhas de investimento público e também internacionalização mais R$30 mil aproximadamente para internacionalização que totaliza esses quase R$530 mil e essa internacionalização é importante porque hoje o governo do estado e todos os programas estão alinhados à rota bioceânica como você bem sabe então ou seja as empresas que serão contempladas nessa chamada já vão se preparar também para exportar ou até mesmo importar de repente dentro dessa questão da rota bioceânica e obviamente para outros países então é um um recurso que ele é pensado para para que essa empresa ela tenha uma escala nacional e internacional já se espera que ela tenha uma escala regional aqui no estado e nos estados vizinhos mas então é para o fortalecimento desses negócios mesmo que são instalados aqui no Mato Grosso você havia dito que na edição anterior foi uma empresa e a expectativa para essa terceira edição? olha por isso aqui agradecer novamente essa oportunidade da gente estar divulgando porque quanto mais a gente fala sobre isso o maior número de pessoas que a gente conseguir alcançar maior são as chances das nossas empresas participarem e eu fiz um estudo prévio aí da nossa capacidade olhando ali para o parque industrial que a gente tem aqui e as empresas estão instaladas olha eu acredito que pelo menos umas 10 empresas que em Três Lagos têm condições de acho que é um número legal de submeter um projeto para poder captar esse recurso porque toda empresa tem condições de inovar toda empresa pode inovar toda empresa tem uma capacidade de inovar e quando você conta com o apoio do governo do estado via Fundect para poder fazer isso obviamente você tem algumas exigências você precisa cumprir os critérios porque é recurso público então você não pode ah eu vou dar para fulano aleatoriamente você participa de um processo de seleção e é isso que essa chamada traz então deixa eu só pegar uma colinha aqui por conta do calendário que é importante a chamada ela foi oficialmente lançada lá no dia 17 de julho dia 18 de julho perdão e serão dois meses para inscrição dos projetos o que eu recomendo já acessem o site da Fundect desde logo acessem essa chamada Tecnova 3 estudem o que está escrito lá no digital porque o prazo final lá no dia 20 de setembro é curto é curto e o projeto obviamente por ser um recurso de grande monta ele precisa ser bem estruturado ele precisa ser bem elaborado porque ele vai ser avaliado por diversas pessoas que tem capacidade para isso que são desde empreendedores a cientistas naquela área em que a pessoa está submetendo mas que não é obviamente não é algo de outro mundo isso é importante reforçar é possível porque a gente tem empresas que já conseguem e já estão captando outros tipos de recursos públicos então são dois meses já acessem essa chamada participem desse evento no dia 30 vai ser um mês esse evento que a gente vai ter aqui no dia 30 ele está rodando pelo estado então você vai ter algumas cidades outros eventos como esse de divulgação mas no último mês então de agosto a setembro vai começar uma rodada de auxiliar as empresas isso é importante de auxiliar as empresas a escrever esses projetos obviamente a parte mais difícil é essa tirar do pensamento e colocar no papel justamente para atender esses critérios sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas é muito difícil e é normal até porque isso é questão de projeto projeto científico projeto etc está muito vinculado muito característico da academia de você fazer isso e a academia pode ajudar nesse processo também está disponível para ajudar nesse processo mas quando você joga para o empresariado são poucos que já o fazem mas uma coisa que é bastante interessante quando começa quando começa a aprender a fazer ganha gosto e entende que a gente tem empresas que são craques em captação desse tipo de recurso que elas veem o valor que tem outras fontes né também veem o valor desse dinheiro dentro da empresa porque veja eu simplesmente vou deixar eu não vou precisar tirar 500 mil reais do caixa da minha empresa para comprar determinados equipamentos eu vou ter um parceiro aqui que é a Fondect eu vou ter um parceiro que vai me dar a mão e vai me ajudar a financiar a minha empresa vai ajudar a ampliar a fazer com que a minha empresa cresça né então isso é extremamente irrelevante mas essas datas aí para a gente ter uma ideia na chamada anterior foi um mês só para se meter o projeto mas entendendo a complexidade entendendo a necessidade de ter uma uma ampla participação das empresas em todo o estado né e Teresagoas é a cidade que mais exporta em termos de de volume de recursos é a cidade que tem aí a capital né mundial da celulose então a gente tem uma uma capacidade aí uma oportunidade única realmente de ter mais de 10 empresas aí selecionadas nesse nessa chamada que possa receber esse investimento né e enfim se inscrever só se atentar os prazos verdade bom Jardel eu acho que é um assunto que a gente precisaria divulgar ainda mais eu me lembro quando aconteceu uma edição acho que a segunda ou a primeira lá no Instituto ISE né foi a falada Tecnova e aí as pessoas que estão nos ouvindo quando você fala de ciência tecnologia inovação imagina aquelas coisas assim do futuro os laboratórios e não são empresas que como o Jardel disse estão aqui no núcleo industrial e que precisam desse desse gás né estão trabalhando podem ter como você mesmo já citou de 10 a 20 empresas que podem se inscrever mas por conta do que não conhece ou não tem essa aptidão para escrever esses projetos acabam perdendo essas oportunidades ou seja então você meu amigo empresário fique atento procure saber mais sobre a Tecnova a MS a terceira edição que vai acontecer aqui em Três Lagoas vai ter em Dourados Ponta Porã Chapadão do Sul Corumbá Campo Grande mas aqui em Três Lagoas é no dia 30 às 19 horas qual o local Jardel por favor? vai ser aqui no SESI né no SESI de Três Lagoas não me recordo o endereço mas a gente acha isso fácil no Google só colocar no Google SESI Três Lagoas às 19 horas do dia 30 eu estarei lá viu Totó já fui já escalado para fazer essa cobertura estarei lá e aí junto com Jardel e outras personalidades que fomentam a ciência a tecnologia e a inovação pessoal da Semadesc da financiadora de inovação e pesquisa a startup do SESI da Fiems que é a Federação de Indústria de Mato Grosso do Sul da Fê Comércio do Senac e também do Sebrae estarão lá nesse dia Jardel muito obrigado viu é um assunto ainda que a gente precisava falar, falar, falar muito mais mas o nosso tempo é curto obrigado eu que agradeço e reforçar o convite para as empresas já acessarem essa chamada já lerem o edital já está aberto e coloco aí também a UFMS a Universidade Federal de Três Lagoas aqui ali na Olímpia e a gente pode também ajudar os empresários a iniciar a escrita desse projeto então contem conosco obrigado muito bem procure mais informações tenho certeza você meu amigo empresário que bons negócios e esse esse gás você vai receber sete horas e quarenta e dois minutos eu vou para um intervalo e volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações 7 horas e 47 minutos vamos de notícias do setor policial Lá em Brasilândia a polícia militar socorreu aí uma mulher vítima de tentativa de homicídio que teria ficado por quase 7 horas esperando pelo socorro veja só gente até que na manhã de segunda-feira uma vizinha teria ouvido os pedidos de socorro e acionado a polícia militar a mulher teria escutado os gritos de socorro vindos da casa vizinha chamou a PM após encontrar a mulher que mora ao lado de sua casa caída na cama e coberta por sangue chegando no local né chegando no local os policiais militares se depararam aí com essa vítima bastante machucada e com cortes na cabeça no rosto no pescoço e diversos hematomas na casa também havia uma criança de 7 anos filha da vítima que apresentava uma lesão na boca por também ser agredida gente veja só tamanho dessa crueldade meu Deus do céu bom a mulher foi levada ao hospital municipal de Brasilândia e aos policiais ela contou que na noite anterior no domingo por volta das 23 horas né das 22 horas desculpa um homem identificado como Zé Pequeno teria batido palmas em seu portão pedindo comida segundo a vítima ao ir até a cozinha buscar um pouco do alimento para o suspeito teria sido surpreendida por ele que teria invadido a casa e passado a agredi-la com um pedaço de madeira e uma faca após ouvir a vítima os militares chamaram a mãe dela para acompanhar a filha e a neta no hospital e logo saíram em rondas para procurar o suspeito que foi localizado em uma praça do bairro Santa Maria ele foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio no caso da agressão da mulher por lesão corporal no caso da agressão causada a menor de 7 anos de idade e acabou sofrendo uma lesão na gengiva no boletim de ocorrência não foi informado se a vítima corre risco de morte já o suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil de Brasilândia gente que crueldade hein meu Deus do céu que mundo é esse a mulher vai dar um pouco do alimento para o homem que pediu e acaba sendo agredida vamos falar agora de oportunidades curso de motorista em Três Lagoas um projeto está ofertando qualificação profissional para mulheres que sonham atuar no setor de logística florestal a primeira turma iniciou as aulas mas já estão abertas as inscrições para a próxima turma a reportagem do Sidney Cardoso donas de casas batalhadoras e sonhadoras juntas em um único propósito ganhar dinheiro para pagar as contas de casa e principalmente construir uma carreira profissional qualificada como motoristas nessa segunda-feira muitas delas deram o primeiro passo no projeto escola de motoristas ofertado preferencialmente para mulheres pela Suzano e pelo serviço social do transporte e nacional de aprendizagem Sete Senat a junção entre a vontade de aprender e as vagas de emprego que estão surgindo em Três Lagoas fez com que a motorista Priscila da Silva participasse do curso a oportunidade que a nossa região está tendo com essas empresas florestal o nosso meio agora só é floresta então assim impacta muito e agrega muito valor na área feminina de estar podendo também participar e ter uma função igualitária igual dos homens A Daniela Leite que também é motorista disse que participar do curso é uma oportunidade que ela não poderia deixar passar A gente tem que abraçar ainda mais que essa parte da área feminina que sempre é mais para o lado masculino e agora surgiu para a gente feminina então a gente tem que agarrar essa oportunidade A motorista Isabel Bogado avalia também o quanto o curso vai impactar na carreira profissional delas e conta que já está ansiosa para colocar em prática o que aprendeu Para mim vai ser uma alavancada na carreira não só para mim mas para todas as mulheres que vão estar inserindo no mercado de trabalho e a gente fica ansioso para começar logo põe a mão na massa para começar a trabalhar com certeza O gerente de logística florestal da unidade Três Lagoas da Suzano Gustavo Henning explicou que o curso vai preparar as mulheres para atuarem no setor de logística florestal Com grande satisfação e com grande orgulho que nós estamos inaugurando hoje a parceria com o CS Senat Suzano e CS Senat em prol do desenvolvimento da comunidade Esse é um projeto que foi muito pensado foi bastante planejado para que a gente possa capacitar formar novos profissionais para a área de logística florestal É uma área bastante pujante na nossa região Nós somos o vale da celulose e os investimentos estão cada vez maiores nessa indústria e consequentemente a gente tem uma demanda cada vez maior por profissionais experientes profissionais formados e bem capacitados nas novas tecnologias que o transporte florestal está oferecendo e exigindo principalmente em termos de segurança O projeto busca promover a diversidade e inserir as mulheres no mercado de trabalho que em sua maioria é preenchido por homens Ao final da capacitação as participantes vão receber uma gratificação de R$ 1.400 O coordenador de desenvolvimento profissional do CS Senat de Três Lagoas Tales Maciel explicou que o método de ensino do curso possibilita um aprendizado na prática É uma metodologia totalmente inovadora onde possibilita esse condutor esse aluno futuro condutor vivenciar na teoria num processo de simulação e prática numa carreta num veículo profissional Então dessa forma a gente garante e solta no mercado de trabalho profissionais mais capacitados e preparados para vivenciar o dia a dia de uma operação florestal e aí atender as necessidades da região da indústria e de todo o segmento do transporte Nessa primeira etapa o projeto inicia a capacitação de 24 mulheres Após essa turma o projeto será ofertado para todos os públicos A meta é qualificar 150 profissionais até junho de 2025 As aulas são realizadas no 7 Senat em Três Lagoas O curso tem duração de um mês e tem certificação internacional A próxima turma já está prevista para começar em setembro As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no 7 Senat Para participar do curso é necessário atender pré-requisitos como ter no mínimo 21 anos completos saber ler e escrever possuir CPF e carteira nacional de habilitação CNH categoria D ou E válida sem ter cometido infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses além de residir em Três Lagoas e região Que bacana, hein? Parabéns a essas mulheres e as futuras também que desejam inserir neste mercado Olha aí a oportunidade batendo a sua porta 7 horas e 54 minutos Vamos falar de trânsito Quem ainda está na fila para conseguir tirar a CNH tem pouco menos de 6 meses para passar no exame prático Mas ainda dá tempo Segundo o Detran é melhor aproveitar a oportunidade do prazo estendido pelo Conatran A reportagem de Emerson Willian Com a pandemia muitos processos de habilitação foram abertos e desde aquele período ainda não chegaram a ser concluídos O Conselho Nacional de Trânsito Conatran tem prorrogado o prazo para que os futuros condutores finalizem o processo O limite agora é para dezembro de 2024 Segundo a chefe da divisão de exames do Detran em Mato Grosso do Sul Lina Zainab quem estiver na fila consegue ter a habilitação em mãos até o final do ano Então esses alunos tem aí quase 6 meses para concluir e é só se organizar procurar a sua autoescola para planejar essas aulas e o exame que dá tempo de finalizar e ter a sua carteira em mãos Em Três Lagoas segundo o Detran 1.400 pessoas aguardam para concluírem o processo de habilitação ainda neste ano O departamento também afirma que por mês cerca de 550 exames práticos são realizados aqui no município As bancas práticas ocorrem uma vez ao mês durante uma semana O agendamento é feito diretamente com a autoescola mediante pagamento de taxa Quem não conseguir concluir o processo até o final do ano deve ficar atento Se esse candidato não concluir a sua prova prática dentro desse período ele tem que pelo menos ter uma categoria aprovada Então se foi um candidato que fez a opção pela categoria A e B ele tem que ter uma categoria aprovada para emitir a CMH Caso ele não tenha nenhuma categoria aprovada nesse período ele perde esse processo e aí ele tem que reiniciar fazer tudo novamente a partir do ano que vem Então é interessante esse benefício que vem sendo prorrogado uma oportunidade muito interessante que o candidato tem e aí é só organizar o tempo o prazo aproveitar o período de férias fazer esse planejamento e aproveitar esse prazo estendido aí para obter a sua CNH em dia Em Mato Grosso do Sul cerca de 91 mil pessoas ainda estão na fila para obterem a CNH desde 2019 Alunos que iniciaram o processo a partir de janeiro deste ano não se enquadram na lista que tiveram prazo prorrogado e devem finalizar tudo em um ano regularmente Muito bem tá aí então o prazo pra que você possa regularizar e ficar aí andar em dia Deixa eu dar um alô aqui no pessoal do Facebook da Cultura FM quem está participando aqui comigo o meu amigo Ribamar de Souza direto do Macapá ligado nas notícias do RCM Notícias a Lúcia Rodrigues também está mandando um bom dia a Sueli Fernandes bom dia a Maria Gonçalves bom dia equipe da Cultura Deus abençoe a família amém obrigado tá bom e a Agelinda Tosta mandando aqui um bom dia pra nós especial nesta terça-feira 7 horas e 58 minutos gente agradeço pela companhia daqui a pouco às 11 horas tem o TVC agora ao vivo na sua TVC HD canal 13.1 amanhã ela estará de volta aqui a bancada Ana Cristina Santos e eu agradeço a vocês pela companhia nesses últimos 15 dias tchau gente obrigado Apoio Clínica Velami Hair Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias